O assunto é dica de viagem. Como você sabe, o nosso assunto principal é viajar. E toda vez que você for viajar, eu aconselho você ir aí ao dentista, assim como eu faço, venho aqui no Dr. Mário Kinnouk, meu dentista preferido. Fala, doutor. Fala, amigo que eu conheço aqui. É sempre importante, Marcos, antes de você viajar, fazer um check-up dentário, né? Porque como você chega em outros países, ou em outros cidades e tem algum problema dentário, você vai perder com a sua proclamação de viagem, né? Para poder tratar um problema que você deveria ter antecipado antes de viajar. Então fica a dica aí, antes de você viajar, procure o seu dentista, faça um check-up, veja se tem algum problema, trate e depois você viaja com tranquilidade. Muito obrigado, doutor. É assim que eu faço. Antes de viajar, venho ao Dr. Mário Kinnouk, garanto o meu sorriso e evito dor de cabeça. E depois某, doutor. Legenda Adriana Zanotto